Eu conheço muito cristão, vejo eles aqui nas redes sociais, acreditando numa teologia que eu chamo de feitiçaria. É, porque enfeitiça a mente das pessoas, controla a mente das pessoas. E dentro desses ensinos feiticeiros, vamos dizer assim, muitos acreditam que uma vez que você é cristão, então, aceitou Jesus, fez aquela oraçãozinha do pecador, foi batizado nas águas, segue agora os dogmas que uma instituição colocou para ele seguir. Todas as bênçãos, milagres, ele não precisa fazer nada, porque vão acontecer automaticamente. E ainda, se você fizer menção de pedir, de reivindicar, se brincar, você está até debaixo de maldição. É um engano seu, se você pensa assim. Porque se você pega a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, e principalmente, os livros apostólicos, você vai ver ali em Atos 2, que eles perseveravam juntos, juntos, no Partido Pão, de casa em casa, nas orações, nos ensinamentos, e eles viam milagres acontecendo. Ontem mesmo, nós estávamos falando aqui no canal, na página, sobre o apóstolo Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, ele falando sobre o homem que tem duplo ânimo, uma alma doble, que daí, ele é inconstante em todos os seus caminhos, a palavra diz. O apóstolo vai ensinando, e ele diz lá nesse ensino, que Deus não responde a oração desta pessoa, porque ele é instável. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Ele fica assim, é como se fossem duas pessoas vivendo dentro de uma. E aí, muitos estão frustrados, decepcionados com Deus, com a religião, com a igreja, com muitas coisas, por não entenderem que existem bênçãos, que nós temos que reivindicá-las. Seja na área amorosa, seja na área financeira, seja na saúde, seja na família, seja na vida espiritual, existem coisas, no mundo espiritual, que não funcionam assim, como ensinaram para você. E é interessante que eu vejo essas pessoas, irmãos, que defendem essas teses assim, que tudo vai acontecendo automático, quando é confrontado, quando essa pessoa recebe um confronto, eles dizem, não, sabe por que você não recebeu? Porque você não entendeu. Ah, não, porque você não compreendeu. Não é. Eles sempre tentam fazer com que você, não, você que está errado, você que está enganado, você que não está entendendo, por isso que não está vivendo. Não, as pessoas entenderam. Só que aquela teologia, ela não criou uma vida. ela não se tornou uma realidade. Na teoria, maravilha, bacana, é lindo. Na prática, na realidade, tristeza, desastre, doença, separação, divórcio, miséria. Mas eu entendo algumas dessas pessoas que são prestigiadas por Deus, pelo acaso, pela vida, pelo seu talento, pelo seu trabalho, não sei. Porque existe uma outra realidade de pessoas que sofrem, de pessoas que passam por problemas, pessoas que, algumas coisas, é muito difícil para essas pessoas. E eu estou falando de pessoas que envolvem também essa classe mais privilegiada, de pessoas que já até mesmo se frustraram com essa teologia que na teoria é uma maravilha, na prática, na realidade, é outra. Estão agora num conflito. Irmãos, resumindo, para a gente orar. Olha só, eu quero convidar você a fazer junto uma oração aqui comigo hoje. além de nós orarmos o Salmos 91, eu quero fazer uma oração reivindicando aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Todas as áreas. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que o profeta Isaías já falava acerca do que Jesus iria fazer por mim e por você. Eu só digo uma coisa para você, é uma revelação muito forte. Biblicamente falando, é algo muito forte. E estas bênçãos, Jesus já conquistou por mim e por você. Basta eu e você exercitarmos a fé em oração, reivindicando que estas bênçãos saiam saiam desta realidade espiritual e se materializem fisicamente. Seja qual for a área. Graças e paz amados, eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, tá? Faça isso nesse exato momento. Se você está na página ou no Facebook, também siga a nossa página, curta a nossa página, compartilhe aí com todo mundo, tá bom? E quem está no Facebook e quem está no YouTube, é a mesma coisa. Marca o seu joinha, o seu gostei, deixa um like aqui neste vídeo, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar o Salmos 91, logo após a oração do Salmos 91, nós temos aqui o quê? Um testemunho. Inclusive o testemunho que eu vou passar neste dia de hoje, neste vídeo, eu gravei ontem na igreja, olha que bacana, né? A irmã foi lá testemunhar daquilo que Deus fez na vida dela, porque uma pessoa levou uma foto para me orar e eu dei uma palavra profética, eu lancei uma palavra profética e você vai ver o quê que aconteceu. A palavra se cumpriu e o milagre aconteceu. Então, vamos orar o Salmos 91, logo após o testemunho e eu volto aqui para trazer essa palavra para você e fazer essa oração reivindicando estas bênçãos que Cristo já conquistou por nós. Vamos lá? Repita assim comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente descansará. direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que a solo meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeze o teu pé em alguma pedra, pisará o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poluei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. fartaloei com lonjura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. graças e paz, irmãos. Como é que é teu nome, Guerreira? Wilma. Estou aqui com a irmã Wilma, preste atenção no testemunho dela. Ela estava me dizendo aqui que há quatro anos eu orei por esse jovenzinho aqui. João Lucas. Como é que é teu nome? João Lucas. João Lucas. E ela vai contar mais um pouquinho. Conta aí pra nós, Guerreira. Bem, há quatro anos meu filho teve pneumonia e ficou enterrado 21 dias no hospital. A minha canhada trouxe a foto dele e orou, né? O pastor orou por ele e disse que ele sairia numa segunda-feira. Mas isso quando eu falei era o que? Final de semana? Quanto tempo? Acho que foi numa semana e depois disso foi na outra semana, né? Entendi. E aí ela foi e falou então assim ninguém nem acreditou na minha família porque como assim a criança ia sair se ele tinha acabado de sair do OTI? E aí lá o médico pediu pra refazer os exames dele que ele tinha que olhar, né? Como é que estava o desenvolvimento da doença. Aí descobriu que ele não tinha mais nada que tinha que tirar o menino do hospital com gente pra que ele não pegue a inspecção. Então foi na segunda-feira mesmo ele saiu de ganho alto. E isso tem quatro anos. Quatro anos que a gente orou e Deus confirmou a palavra que foi revelada e ele está aqui o milagre, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Aí tu veio aqui pra agradecer, né? Pra agradecer uma hora que também é aparecida, né? Glória a Deus. Aleluias. Você viu aí meu irmão, minha irmã, o testemunho dessa irmã? Há quatro anos atrás isso aconteceu. Uma outra pessoa foi assim, uma outra pessoa levou a foto, né? Uma outra irmã conhecida dela levou a foto pra me orar e eu não me lembro porque eu esqueci completamente mas quem recebe não se esquece, né? E aí a irmã falando que eu lancei uma palavra que dentro de uma semana essa criança, né? Seria curada. E os parentes, você viu ela falando que os parentes ficou tudo indignada? Como assim? Entrou na UTI ela tava me contando lá depois que os parentes estavam indignados com o que eu falei, entendeu? Aí entrou na UTI agora como é que vai sair? Minha, tá ruim! E de uma hora pra outra do momento pra outro quando deu a data de uma hora pra outra a gente sabe que de uma hora pra outra é Deus agindo, né? O menino recupera assim de uma forma acelerada e tá lá. Ela foi e levou a criança pra dar o testemunho vivo. É isso aí que Deus faz e não só presencial, né? Aí pra você fazer deixa eu comentar aqui já que eu tô falando isso você vê que, né? Que não tem como é a fé das pessoas. Por isso que eu falo pros irmãos aqui irmão, compartilha manda esse vídeo pra alguém alguém precisa orar alguém precisa dessa oração alguém precisa desse entendimento. olha como é que aconteceu esse milagre aí que a gente ouviu o testemunho. Uma mulher pegou a foto da criança de uma outra mulher isso é fé, irmão. Uma foto. Por isso que eu creio nos atos de fé nos atos proféticos levar uma foto pra gente orar foto representa então olha como é que é o mundo espiritual, né? Isso é fé e nós cremos nessa fé uma fé que faz milagres acontecer. Ó se você já nos acompanha aqui e também tem um testemunho pra contar mande o seu testemunho pra nós pro nosso WhatsApp esse número que aparece aqui na sua tela 6298610 2866 conta o seu testemunho aqui tá? Conta a sua bênção fala nisso você viu o testemunho de ontem aqui? Que é testemunho de libertação da irmã lá que as coisas saiam de dentro dela dentro das partes íntimas dela isso é alto nível de libertação irmão nós temos sido usados por Deus pra libertação de alto nível o que eu tenho visto ao longo desses anos irmãos meu Deus é coisa forte então Deus ele tá operando grandes coisas você que tá aqui nos acompanhando essas orações esses devocionais eu vou passar o seu testemunho aqui ainda porque você vai ficar firme você vai continuar você não vai desanimar você vai pelo contrário vai ficar estimulado estimulado a orar mais ainda aqui conosco e vai testemunhar também das bênçãos do Senhor na tua vida você crê fica firme tá manda o testemunho pra gente se você já recebeu grava lá um áudio grava um vídeo tá quando você me enviar no whatsapp irmãos ó não esqueça de digitar lá meu testemunho tá bom vou encerrar aqui tinha mais algumas coisas pra falar alguns detalhes mas deixa eu ir pra palavra aqui que hoje eu tô cheio do Espírito Santo hoje eu quero determinar o milagre na sua vida eu vim aqui hoje disposto a ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida irmãos o texto que eu quero usar aqui hoje na verdade eu quero um versículo só mas eu vou ler o contexto pra você entender inclusive é um versículo muito conhecido de todo mundo que é Isaías capítulo 53 eu quero só o versículo 4 mas eu vou ler do primeiro e depois vou ler o 5 também pra ficar mais redondinho assim o entendimento né mais certo versículo primeiro ele diz assim ó quem deu crédito a nossa pregação a quem se manifestou o braço do senhor porque foi subindo como renovo perante a ele como a raiz de uma terra seca não tinha beleza e nem formosura e olhando nós para ele não havia uma boa aparência nele para que o desejássemos era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado meu Deus desprezado de novo tanto desprezo eu fico e ele venceu e disse que eu e você podemos vencer eu fico vendo a geração hoje irmão a geração da internet das redes sociais um comentário já afeta vira um mimimi vira um vitimismo não é verdade? e eu não estou falando só de gente do mundo gente que não conhece a Deus estou falando de gente da fé também está o mesmo caos esta é a verdade pode falar nada mais ai meu Deus me ofendeu magoou né meu pai do céu e a gente pega a história de Jesus história de superação cara rejeitado desprezado humilhado tanto que Jesus sofreu mas venceu parece que a gente não se espelha mais nisso essa geração se ela se ela não vence 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 olha aqui é vence 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 é um vício em vencer quando perde ai meu Deus quero me matar ai meu Deus não quero mais viver ai Deus não está comigo ai Deus me abandonou geração de gente fraca pelo amor de Deus gente vamos eu sei que a maioria do meu público aqui é gente mais madura 30, 40, 50, 60 você que me ouve que é a maioria que está nessa faixa etária de idade nos ajude vamos colocar mais nordestino nordestino aqui do Brasil dá tutano para esses meninos é para ficar forte para ter energia tá nos ajude por favor vamos continuar aqui o texto não fizemos dele caso algum meu Deus ah se não der o like se não der a curtida ai não curtiu minha foto está aqui ele não fizemos caso algum dele anonimato e foi assim a maioria a maior parte da vida de Jesus quando ele foi reconhecido a nível nacional foi o ano já que ele já estava para depois da fama veio a morte dois anos depois foi dois anos reconhecimento e depois o massacre total meu Deus do céu né mas onde que eu quero chegar é aqui inclusive né vai marcando joinha gostei deixando seu like você que está no facebook por favor compartilhe em três quatro até cinco grupos do facebook dá para você compartilhar ajuda a gente aí irmãos palavra é boa aqui hoje vamos fazer uma oração aqui e determinar que o senhor vai levar todo o mal e as bênçãos que eu e você temos direito por causa disso daqui que eu vou falar nós vamos tomar posse delas essa tradução que eu vou ler aqui é João Almeida tá diz assim ó verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões moído por causa das nossas iniquidades o cartigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados tá quando eu estava pesquisando esse texto aqui no original eu encontrei as palavras aí você tem que lá no onde eu pesquiso tem que fazer uns quebra-cabeça às vezes do jeito que a gente pega lá a gente examina lá a gente encontra assim ó o versículo 4 ia ficar mais aí as palavras ficam meio aleatórias ia ficar mais ou menos assim ó com certeza ou no começo aqui verdadeiramente com certeza aí tem a outra palavra nossas dores aí a outra palavra que é outra expressão ele deu a luz aí depois nossas doenças ele carregava fica tudo assim embaralhado né isso porque as palavras hebraicas muitas vezes não tem assim uma tradução tão exata para o português é muito difícil às vezes tá aí os caras que vão traduzir que vão transliterar tem que meu Deus do céu glória a Deus pela vida desse povo o que não é fácil não então é juntar um quebra-cabeça para montar entendeu como que fica difícil mas aí eu falei assim eu pensei eu vou ver lá na King James atualizada como é que está escrito o versículo 4 então lá na King James a gente encontra assim ó no entanto ó já muda totalmente no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser já muda bastante viu esse aqui às vezes muitos versículos da King James com a João Almeida não muda tanto mas esse mudou bacana sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças contudo nós o julgávamos culpado e cartigado por Deus pela própria mão de Deus ele foi ferido e torturado meu Deus exato né e aí quando você começa a pesquisar no original as palavras por exemplo essa palavra diz que diz que ele tomou ele tomou sobre si tomou ou em outras palavras carregou né carregou as enfermidades as dores ele tomou é a palavra hebraica transliterada tá irmão sabal significa carregar significa suportar arrastar ou levar mas também significa carregar uma carga muito pesada uma carga ou um fardo muito pesado então imagina que a doença a enfermidade as dores o sofrimento que tem tudo a ver com isso era uma carga pesadíssima que ele levou que ele carregou e levou irmão tá e aí uma das traduções porque quando eu pesquiso lá quando eu busco lá por exemplo o versículo diz assim verdadeiramente ele tomou sobre si então essa palavra tomou sobre si já no começo quando a gente pesquisa lá no original é deu à luz aí você vê que a tradução da King James diz assim no entanto as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava dentro do seu ser aí você por isso que o estudo tem que ser aprofundado entendeu pra você entender e eu estou passando aqui pra você de uma forma bem simples as dores dele as dores que ele sentia o texto tá dizendo eram as nossas próprias enfermidades que dores são essas essa palavra sabal ela tem um significado figurado eu já disse pra você várias vezes que às vezes é interessante você pesquisar e ver o sentido figurado das palavras porque o sentido figurado é meio com aquilo que o autor né ele tá pensando no momento que ele tá escrevendo o que que é o desenho mental é o pensamento dele a imaginação dele passada por papel então aí vai vários né vários pensamentos e um dos sentidos figurado desta palavra é estar grávida ou seja as dores que ele está sentindo o autor quer dizer que se assemelha com as dores de uma gestante que dores que uma gestante tem as dores no momento que está grávida e é lógico as dores de parto no caso ele está carregando as dores é como carrega uma mulher que carrega ali por nove meses uma criança no seu ventre as dores nas costas vai ter os problemas de enjoo queimação uma alta sensibilidade com cheiros ou seja tem um monte de sintomas eu não sou especialista nisso não as irmãs que já foram mães sabem do que eu estou falando em uma sofreram mais do que as outras imagina é do aqui do acular do em todo lugar e na hora de dar a luz então faz uma pausa aqui nesse entendimento tanto que isso daqui é bacana para o próprio Jesus gerar cura gerar milagre eu quero que você imagine visualize na sua mente Jesus nesta posição de uma mulher grávida carregando todo o peso daquela gravidez sofrendo desprezado humilhado rejeitado e aqui nós vemos que pelo próprio Deus era como se fosse pelo próprio esposo mulher está grávida está sendo humilhada está sendo torturada está sendo tudo por causa da criança imagina isso ele gerando tudo isso por causa de você para gerar milagre na tua vida as tuas enfermidades as doenças ele aguenta ele aguenta tudo porque ele está gerando para você um milagre uma benção irmão isso aqui não tem não tem revelação mais linda do que isso eu fico pensando no diabo pensando assim tomara que ele aborte né não mas ele deu a luz ele chegou até o final ele gerou eu e você nós e não só gerou nós como ele gerou a libertação a cura todos os milagres ele suportou ele aguentou ele foi moído ele foi torturado ele foi dilacerado tudo 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 rejeitado todo tipo de sofrimento psico físico ele aguentou tudo para dar para mim para você o milagre é muito forte irmão deixa eu pegar aqui o esboço muito forte então eu parafrasei o versículo de novo da King James e escrevi assim ó no entanto as suas dores que dores aí eu coloquei aqui de gestação e as dores de parto eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava e encarregava onde no seu ser no seu ventre espiritual ele estava gerando sobre o seu corpo ele levou todas as nossas doenças contudo nós julgávamos como culpados como culpados e cartigado por Deus pela própria mão de Deus ele foi ferido e foi torturado aí eu escrevi assim ó quando eu estava lá criando o esboço está tudo difícil para você está tudo complicado é dores é sofrimento é fadiga é estresse o que você está passando é a vida de quem está gerando o milagre não sabe aquela coisa assim que a gente diz assim a luta está grande porque a vitória vai ser grande também é basicamente isso por que que eu estou sofrendo tanto pastor porque você está gerando um milagre e o diabo quer que você aborte não vai abortar em nome de Jesus em nome de Jesus porque antes de você pensar em gerar esse milagre seja de que área que for seja na vida amorosa na vida financeira na saúde seja em que área que for antes de você gerar ele gerou por você antes de você mesmo né pensar imaginar antes de você nascer o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1 primeiro que ele já antes da fundação do mundo ele já nos abençoou então o motivo do qual você recebe o milagre uma benção é porque ele já gerou porém é como eu disse no começo se você não reivindicar isso isso não vai acontecer automático você tem que buscar em oração eu vejo o discurso de alguns líderes que pensam que acontece no automático e quando a gente tenta explicar eles dizem é porque vocês não entendem direito é aí entra aquele assunto da graça aquela graça que eu digo que é uma gracinha ou a graça sem graça sabe aí eles tentam colocar de tudo que a culpa é das pessoas que não entendem a graça pelo contrário a gente está entendendo mas essa graça que vocês pregam na teoria é uma maravilha na prática passa longe estamos lascados estamos doentes estamos isso aquilo outro já aceitamos Jesus já fomos batizados já tem aqui uma biblioteca na mente de tanto livro que a gente já leu da graça do entendimento e disso aquilo outro mas na realidade eu conheço gente teólogo irmão gente que estuda muito e não rompe em algumas áreas da vida não vence não prospera tem gente com um monte de nível acadêmico rato de bíblia come bíblia assim 24 horas eu tenho um amigo aí um pastor amigo ele tem seis especializações em teologia a vida do homem é estudar mas tu vê o ministério e a vida da pessoa também meu Deus do céu só a graça de Deus e eu vou falar com um cara desse não entendeu o cara vive de estudar entende mas se não reivindicar se não buscar se não exercitar fé aí eles vão dizer ah não é porque vocês ficam aí falando que vocês são merecedores da faz a campanha que vocês vão se tornar merecedores da bênção não é isso não ninguém aqui está orando e dizendo que é merecedor de alguma coisa não ah não porque vocês fazem um trabalho da lei vocês oram dizendo que estão pagando a penitência para Deus para Deus honrar vocês não é isso não irmão o que a gente está fazendo é um exercício de fé a graça ela não anula o exercício de fé e não foi eu que ensinei foi o apóstolo Tiago que disse que a fé sem uma ação sem uma atitude ela é morta ela não vale de nada sabe o que é uma fé sem ação é essa fé que na teoria já tudo aconteceu mas na prática eu não vivo porque não deve ser só teoria tem que ser prática e quando é que se torna só uma teoria quando fica só na teoria eu não preciso praticar porque vai acontecer automático engano seu campanha proposta devocional pode ter outras pessoas ensinando de outro jeito mas aqui comigo eu não ninguém é merecedor porque ele fez o que eu faço é ensinar as pessoas que você deve reivindicar os seus direitos porque são seus foi você que adquiriu não na verdade você não tinha direito nenhum aí é a graça mas ele me amou e se eu tenho um direito eu vou correr atrás do meu direito pra fazer valer o meu direito você consegue entender isso? eu vou fazer valer o meu direito quando eu prego sobre isso eu explico que é como a gente aqui que tem os nossos direitos como um cidadão de uma sociedade tem um monte de gente que é o brabo oh meu Deus do céu vê a rua cheia de buraco xinga prefeito xinga vereador xinga presidente xinga todo mundo ali mas pergunto se ele tem coragem de sair da casa dele e ir no órgão responsável pelo asfaltamento pra ir lá cobrar não ele prefere ir lá da casa dele e ficar xingando irmão não vai adiantar nada você ficar reclamando da sua casa se você não for lá e reivindicar o seu direito você tá falando que você tem direito mas você não vai lá você consegue me entender? é a mesma coisa no mundo espiritual você tem direito de cura de prosperidade de bênçãos de saúde de família mas se você não buscar o seu direito se você não reivindicar em oração em propósito a gente que apelidou botou um apelido pagar um preço porque pra muitos é difícil mesmo orar buscar a alma não quer é um conflito a alma e o espírito o espírito quer e a alma não quer mas é só um apelido que a gente deu pagar um preço porque quem já pagou foi Jesus e eu não vejo problema já que aprendemos assim eu não vejo problema mas eu sei que não é isso mas preste bem atenção você tem direito e é baseado nesses direitos que ele gerou sofrendo sofrendo debaixo de humilhação Jesus debaixo de rejeição debaixo de dor física mental emocional psicológica espiritual ele gerou ele concebeu ele deu a luz e por que não eu não sou bobo eu vou tomar posse desses direitos porque o profeta diz que ele ele gerou e se ele gerou é meu eu vou tomar posse uma coisa eu declaro declare isso também na sua vida irmão se você tem direito eu vou buscar os meus direitos e não vou viver mais humilhado destruído arrasado doente porque ele conquistou o direito é só eu ir diante a ele e reivindicar este meu direito você consegue entender eu quero convidar você a orar então você vai orar aí aí e eu vou orar aqui e você vai começar a falar senhor eu não mereço eu não merecia mas o senhor conquistou começa a falar aí mas eu estou aqui Jesus pra pedir reivindicar o meu direito que foi conquistado pelo senhor o direito de ser feliz em um casamento aonde o amor a honra a fidelidade é que reina longe da influência satânica demoníaca maligna aonde a iniquidade o pecado ele é quebrado e destruído porque o senhor conquistou venceu não é mérito meu e nem de ninguém senhor se nós temos o direito de buscarmos a libertação nesta área amorosa sentimental estamos aqui pra reivindicar felicidade alegria restauração reconciliação senhor nós estamos aqui e eu peço a ti pelo teu filho e pela tua filha que me assiste os direitos de cura cura na alma cura no físico cura no psicológico o senhor levou já e nós entendemos aqui que levou e carregou e com uma mulher grávida que estava gestante o senhor estava gerando ali o nosso milagre debaixo de opressão de dor de feridas mas o senhor venceu e eu estou aqui pra tomar posse choraba cantorobasso sabe irmão o espírito santo me dá um entendimento aqui agora nesse momento é como se ele o próprio Deus na pessoa de Jesus né quero que você volte novamente a imagem da mulher grávida rejeitada humilhada espancada torturada sentindo dor sentindo ânsias de vômito sentindo queimação sentindo dores nas costas e depois a dor do parto pra gerar pra dar luz e aí depois de todo esse sofrimento o prêmio seria o filho ai meu filho não o filho é teu eu fiz isso por você é pra você tome alguém consegue me entender alguém consegue captar essa imagem alguém consegue absorver essa revelação no espírito eu estou dizendo pra você que o próprio Jesus suportou passou tudo aquilo e está dizendo assim pra você tome a cura é sua a libertação é sua eu estou te dando eu te dei pega só basta você irmão falar eu recebo eu tomo posse então se apropie agora e diga senhor eu quero agora ser curado eu tomo posse agora desse milagre desta benção gerada de baixo de sofrimento eu declaro agora senhor é neste poder nesta autoridade nesta unção senhor eu quero declarar no nome de Jesus que a dor a enfermidade a doença o espírito da enfermidade da doença saia desta pessoa agora e se foi gerado no ventre de feitiçaria de bruxaria estes males sejam abortados agora porque este homem essa mulher ele está tomando posse do que Jesus fez ser curado agora seja liberto agora seja livre agora seja tocado pela glória de Deus agora esse milagre financeiro que você tanto espera Jesus padeceu sofreu meu Deus do céu e ele diz toma tá aí é teu eu estou te dando você diz eu não merecia mas isso é a graça isso é entender a graça carabacantorobassu inclusive eu me lembro que agora o Espírito Santo me faz lembrar de um texto que eu já preguei também no original aonde a palavra do Senhor diz lá no Novo Testamento que o reino de Deus é chegado a vós que no original quando a gente tem uma outra tradução o reino de Deus está ao alcance das vossas mãos eu quero que você imagine agora ele gerou esse milagre e está assim oferecendo pra você só basta você estender as mãos e receber eu quero que você seja profético agora feche seus olhos se você está orando aí com os olhos abertos por favor concentre nesse momento agora estenda as suas mãos ao alto pra frente pra qualquer lado ou assim não sei estenda as suas mãos e toque agora no milagre que você quer na bênção que você quer imagine como se fosse físico como se você pudesse apalpar apalpa toca não sei dá um jeito se você estiver segurando no celular segura uma mão você segura e a outra você se abraça assim se abraça como se você estivesse abraçando o seu milagre a resposta de Deus então recebe a cura agora recebe a libertação agora recebe o milagre financeiro agora você está abraçando você está tocando o milagre agora está ao alcance da sua mão toma toma todo sofrimento todo fardo toda feitiçaria toda bruxaria todas as dores o desprezo a rejeição ele levou já ele sofreu por você ele sofreu por você as dores que ele sentiu é as nossas próprias enfermidades ele já venceu por você então o que está acontecendo com você não pertence a você porque aquilo que era para você passar ele passou por você se volte para a cruz agora com seus olhos fechados lembre da cruz ele crucificado lá volte agora para a cruz visualize a cruz foi por você a cruz do calvário ele triunfou ele triunfou sobre os principados sobre as potestades esse demônio que te perturba ele vai embora agora porque há poder na cruz há poder na cruz não há sacrifício maior do que isso não há quem possa suportar o que ele suportou então nós extraímos desse sofrimento dele a cura porque o profeta Isaías diz no versículo 5 que eu li para você que as pisaduras pisaduras em outras traduções é feridas ou chagas né as suas feridas pelas suas feridas nós somos sarados há um poder nas feridas há um poder nas chagas o sofrimento ali é convertido é transformado em vitória deixa ele curar você agora deixa ele libertar você é o vício tome nojo desse vício agora toque assim no corpo dele toca na ferida assim imagina o corpo dele ferido sangue escorrendo assim ferida aberta toca e seja liberto do vício agora das macumbarias das feitiçarias dos pecados das iniquidades rabacantorobasuriantoroha meu Deus do céu há uma unção de milagres aqui muita gente está sendo curada liberta muita gente vai ter resposta financeira por favor vai compartilhando aí compartilhando nesses grupos do facebook do whatsapp o improvável vai acontecer o impossível está sendo liberado agora sobre a sua vida está desatando agora a benção está desatando agora o milagre sobre você obrigado senhor obrigado jesus glórias nós te damos glórias nós te damos pai aleluia amém meu irmão minha irmã marca o seu joinha marca o seu gostei deixe seu like não esqueça de estar compartilhando esse vídeo com as pessoas tá bom manda pra todo mundo meu Deus que um são que benção que benção que benção essa campanha está muito boa glória a Deus pela sua vida tá então compartilha com todo mundo manda pras pessoas vai ser benção pra essas pessoas também tá bom eu vou finalizar o vídeo aqui irmão deixando aquela edição da nossa viagem pra israel e eu aguardo você comigo na caravana cavote pra israel é esse ano 2022 tá bom antes de eu passar aqui na edição deixa eu te falar também essa semana eu vou ao monte gravar o vídeo tá eu não esqueci de gravar o vídeo do projetando 2022 o vídeo extra na verdade a campanha já terminou o vídeo extra apresentando os pedidos no monte tá eu só não gravei ainda porque a gente passou um tempo de quarentena aí a pastora minha esposa pegou covid né e outros irmãos da igreja também não que eles estavam correlacionados pegou em espaços de tempo assim próximos né ficamos até uns 15 dias com a igreja fechada irmão esse mês foi terrível e agora uma outra uma outra equipe de obreiros né pegou também alguns obreiros aí tão afastados meu Deus do céu prova viu irmão aí você sabe né mas é assim mesmo os imprevistos acontecem mas não tem nada não vou gravar essa semana ainda posto aí pra vocês acompanhar tá mas saibam de uma coisa o vídeo é só mesmo pra mostrar pra vocês que a gente foi porque tudo que já foi feito já foi feito Deus já recebeu os pedidos os propósitos inclusive quem ficou de ofertar de quem mandar o voto pode mandar não tem problema faça a sua parte que Deus vai fazer a dele tá bom Deus abençoe você então fica com a edição pra gente ir pra Israel graças e paz amados eu estou aqui pra fazer um convite todo especial pra você pra você estar juntamente conosco e a caravana cavode indo para Israel para Jerusalém a terra santa em um dos períodos mais importantes tanto biblicamente como espiritualmente no período do Yom Kippur venha participar vai ser benção pastora conta mais nós vamos sair no dia 27 de setembro de 2022 nós vamos nos passos de Jesus imagina gente nós vamos no Mar Morto na Galileia na Esplanada do Templo vai ter o batismo nas águas do Rio Jordão e vários outros lugares que vamos visitar eu te convido a ir conosco venha participar meu irmão entre em contato agora irmã também com a New Genesis é a empresa que está articulando todo esse pacote dessa viagem para você estar indo conosco irmãos entre em contato o número vai aparecer na sua tela tanto para você ligar como você entrar em contato no WhatsApp tá bom lá está parcelando de todas as formas boleto cartão vai fazer de tudo para você estar conosco venha porque vai ser benção de Deus para a tua vida tá bom amém